Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa série de aulas sobre violino em oito passos. Nós fizemos uma jornada linda até aqui. Nós vimos como posicionar o nosso instrumento em nosso ombro, como segurar o arco, como produzir notas em nosso instrumento, sobre diferentes notas em nosso instrumento, que são os padrões de dedo, como melhorar a nossa sonoridade. Portanto, chegou a hora de nós juntarmos todas essas informações e finalmente aprendermos uma melodia. Essa melodia se chama Canção Popular Francesa. Portanto, aperte os cintos que nós vamos viajar para a França! Para fazer essa melodia, nós precisamos relembrar a escala de Ré Maior. Vamos fazer essa escala tocando três vezes cada nota, subindo a escala e descendo. A CIDADE NO BRASIL Algumas informações sobre essa peça. Essa peça tem a fórmula de compasso 3 por 4, ou seja, nós temos 3 tempos em cada compasso. Portanto, quando você estiver tocando essa peça, imagine que você está tocando uma valsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dessa forma, a sua musicalidade será percebida ao tocar essa peça. Essa música também possui 5 linhas, mas não fique preocupado. As notas são bem parecidas com as notas da escala que nós fizemos agora. A primeira linha começa com você tocando 3 vezes a nota Ré, que é o terceiro dedo na corda Lá, e depois 3 vezes o Dó sustenido, que é o segundo dedo na corda Lá, colado com o terceiro dedo. Vamos tocar essas notas? As próximas notas dessa primeira linha são as notas Si, Dó, Ré e um Lá bem grandão. Portanto, a primeira linha fica assim. A segunda linha é a mais legal de todas, porque você vai tocar 3 vezes o terceiro dedo na corda Ré, que é a nota Sol. 3 vezes o segundo dedo na corda Ré, que é a nota Fá sustenido. 3 vezes o primeiro dedo na corda Ré, que é a nota Mi. E uma vez bem grande, a nota Ré. Olha só a segunda linha. A terceira linha se inicia com o Ré corda solta. Após isso, o primeiro dedo na corda Ré, que é a nota Mi. E depois, o segundo dedo na corda Ré, que é a nota Fá. Lembra um pouco de uma escala, não é mesmo? Essa sequência é repetida 3 vezes. Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá. A finalização dessa linha é o terceiro dedo, que é a nota Sol. Numa nota bem longa e bonita. Vamos tocar a terceira linha? 3 vezes Ré, Mi, Fá. A quarta linha segue o mesmo padrão da terceira, só que agora você vai começar com o primeiro dedo na corda Ré. Fica assim, Mi primeiro dedo na corda Ré, depois o Fá sustenido, que é o segundo dedo, depois o terceiro dedo. Essa sequência é repetida também 3 vezes. E por fim dessa linha, nós temos a corda solta Lá. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol. Lá. Olha só como fica a quarta linha. Ok, chegamos então à quinta e última linha. Eu vou mostrar a partitura para você aqui. Eu quero que você me responda. Essas notas que estão escritas. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré. Te lembra alguma coisa? Uma escala de Ré descendo. Por isso que nós insistimos tanto com o estudo de escala com os nossos alunos. Porque as músicas são sempre baseadas ou em escalas ou em arpejos. Portanto, estude bastante escalas e arpejos. Olha só como fica a quinta linha. Vamos então tocar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha com o acompanhamento do piano. Lembrando que a partitura está aqui junto com a gente. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E com isso, encerramos o nosso curso de violino em oito passos. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa jornada. Espero que vocês tenham aproveitado cada detalhe que foi ensinado aqui. E deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todas as notificações do Guri Santa Marcelina e bons estudos.